E aí, esclarecendo mais as dúvidas da microdermabrasão, que seria o peeling de diamante ou peeling de cristal, ele, que é feito comigo com o dermabrasor, com a máquina do dermabrasor, ele é bem interessante para quem quer um resultado mais rápido, para dar um rejuvenescimento interessante, mas mais leve, sem muita preocupação de sair de circulação, de ter que ficar em casa quieto. É uma dermabrasão muito, muito, muito light. Então, ele é muito simples, ele é feito, a gente limpa o rosto e todos os procedimentos meus, eu que faço, eu que ponho a mão, não ponho ninguém para fazer, por questão de confiança mesmo, eu sei o que eu estou fazendo, até porque também cai entre nós. Médico que não executa, não aprende, né? Como é que eu vou falar que eu sei um peeling de diamante se não sou eu que executo? Eu executo meus procedimentos. E aí, eu passo o peeling, a máquina, o dermabrasor bem suave, no rosto inteiro, rejuvenesce bastante, deixa a pele, você vê que na hora ela já vai meio que perdendo brilho, tem paciente que até fica vendo no espelho, elas adoram, né? E comentam, doutor, nossa, já dá para ver a área que tratou, como é que ela está mudando a textura da pele. É um resultado imediato, mas é do procedimento em si, não é que aquele ali é o benefício a longo prazo. Ela vai melhorar, mas aqui dali é uma coisa meio momentânea, depois ela vai regenerando ao longo de dias. Qualquer peeling que você faça, se fez o peeling hoje, com peeling especial, com 3, 4 dias a pele está bem bonita, bem levinha, você não precisa deixar de trabalhar no dia seguinte, porque a pele fica mais... fica descamando como se tivesse tomado sol, uma descamação muito suave. E lá para 6, 7 dias a pele já está bem bonita, aquela pele viçosa, assim, na verdade a pele que você tinha o objetivo de ter, de ficar viçosa, bonita, aquela pele chamativa, brilhante, né? E isso aí, qualquer peeling que você faça, leva até... qualquer cicatrização, leva 2, 3 meses para amadurecer. Então o resultado final do seu peeling você vai ver depois de 2 a 3 meses, que você vai ver a pele mantendo mais firme. O peeling superficial, por ser superficial, ele tem uma agressão muito leve. O ideal, se eu quiser um efeito maravilhoso com ele, assim, persistente, uma coisa mais forte, seria fazer mensal 3 sessões. Então eu faço uma sessão hoje, daqui a um mês ou outra, daqui a um mês ou outra. Como a pele está regenerando, ela vai regenerando um pouco lenta, e aí no mês seguinte ela não está inteira, eu fazer um segundo peeling numa pele que não está inteira, não está pronta ainda, como é peeling superficial, é ótimo, porque a agressão é um pouco maior. Sempre a agressão em nível superficial, porque como ela é leve, uma agressão leve um pouco maior não é um problema. Então você vai notando que, assim, aquele segundo peeling que você fez já dá o efeito de 2,5 peelings. Aí lá, um mês depois, você faz um terceiro, seria como se você tivesse, em vez de ter feito 3 peelings, você fez 4, 4,5, e esse resultado sustenta por muito tempo. Então, uma proposta de rejuvenescimento interessante seria fazer peelings, desses peelings especiais, igual o de diamante, 3 sessões por ano, a cada 8 meses, para manter a pele viciosa, bonita, e até diminuir a chance mesmo de ter ruguinhos, com o tempo. Ele, assim, traz muito rejuvenescimento, ele deixa a pele suave, bonita, a recuperação é bem tranquila, igual eu falei. Se fizer o peeling de diamante puro, a microdermabrasão pura, a pessoa vai para casa com a pele com uma máscarazinha, um cremezinho por cima, só para poder fazer uma película, fica usando alguns dias um hidratante que tem proteção solar, que faça uma película, é muito importante deixar a pele películada, a pele úmida, fechada, para ela ficar úmida e regenerar sem agressão de vento, de outros fatores. Então, a cada 3 horas, a cada 3 vezes ao dia, tem que passar, nos próximos 7 dias, tem que passar um produto para poder manter a pele coberta, úmida e guardada. Isso é bem importante. E uma coisa interessante é que, assim, a gente pode fazer esse peeling mais suavezinho para a pessoa que tem um evento dali a 2 dias, a pele fica viciosa, bonita, sem grande agressão, mas dentro da escala de um peeling superficial, você pode fazer, às vezes, ele mais intenso para ganhar um benefício um pouco maior. Não só lixando mais intenso, como também fazendo ele ficar mais, acrescentando outros tipos de peeling. É aquela história, se eu somo dois peelings superficiais, o resultado continua de um peeling superficial, não é agressivo, mas é uma agressão um pouco mais forte que deixa a pele mais, responde melhor, deixa a pele mais bonita. No caso do peeling da microderrobrasão, como ela é, a pele está em tijolinhos, tem tijolinhos, a gente faz a microderrobrasão, quando você lixa, ela chega bem no topo mesmo, na base mesmo, fica uma camada de célula, praticamente. E quando a pele está tão pelada, tão destroçada assim, às vezes ajuda você a fazer por cima um segundo peeling químico. Então, por exemplo, é muito comum a gente fazer por cima da área que fez o peeling de diamante, a microderrobrasão, passar um peeling de ácido retinóico, algum outro tipo de peeling superficial também, para que aquela pele agredida, ela sofra um pouco mais, e essa agressão química, que teria todas as camadas para aguentar, para trespassar, ela já vai chegar aqui, ela consegue descer um pouco mais e agir mais, inclusive na derme, produzindo mais colágeno na derme. Então, você pode somar a microderrobrasão com peelings químicos, que é uma coisa que a gente faz muito e ajuda bastante, sempre somar isso tudo, né? Lembrando que o peeling de diamante, a microderrobrasão, você pode fazer ela no corpo, no rosto, no pescoço, no colo, resultado muito bom. Colo, inclusive, a gente faz depois máscara de ácido retinóico e outros cuidados, que ele melhora muito a questão de colo, de ruguinha. A gente pode fazer em braços, e esses peelings todos não tiram a pessoa de circulação, são peelings superficiais. Então, é um trabalho bem interessante, principalmente para quem não quer sair de circulação. Microdermo abrasão, né? Ou peeling de diamante.